Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Batalha da Leste! Aê, boa noite, boa noite, ó a brisa, ó o costume, aê, boa tarde pra nós, certo Batalha da Leste? Vamos chamar tipo assim, ó, an, an, ei, ei, an, 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 se nós tá na Zona Leste Se a PM não vai brotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ele tentar atrapalhar, hoje a bala vai comer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Satisfação, M Ridecido, tá ligado que a mesma fita, tô lá na Leste, ver você a plateia, uma coisa bonita Meu coração já se agita, infelizmente, mais do que minha púpula, dilata e me anima Vim aqui fazer uma rima pra poder colocar um brilho na retina de quem vim me escutar É muito mais do que planejar te matar Pois o seu progresso eu acho que vai me adiantar Porque você vem da onde eu vim, mano, até o fim Não importa se é de Itaquera, Itaim, Itagua Mano, tá ligado? Eu quero me expressar Até porque eu quero homenagear esse momento Mas nem vou citar essas fitas Que é triste, você tá ligado? Eu não desacredito E aí? Vou até já geral primeiramente, certo? É, certo Você dilata a pupila, calma, cara Eu sei que é triste, na verdade você não se abala com as crises Até porque mano chama os pires É porque você que é a pupila, eu registro minha iris Pô, você tá ligado, calma Até porque você sabe, menina que leva a alma Você fala que é triste, então pode pá É verdade, mas a tristeza um dia vira bondade Quando você tem um esforço no seu coração Quando você deixa de encher o seu pulmão Com todo o ódio e com todo o rancor Que um dia, todo dia de tristeza viria amor Barulho pra essa batalha, família Não faltou, sem mais delongas Vocês voltem pra quem vocês acharam que rimaram melhor, suave Aê, família Barulhos pra quem gostou das imagens de Salvador Barulhos pra quem gostou das imagens de Maxito Salvador Mato Cinto Mato Cinto 1 a 0 e tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Você fala que faz fantasta, calma, não é contraditório É, porque existe fantasta do laboratório Só que aí cê tá ligado no caminho Não é o seu laboratório que só cria ratinho Aí, cê tá ligado, paixa se fudeu Até porque agora nessa rima comprometeu É isso mesmo, mano Olha, e o baile tá uma uva De oca, então abre o guarda-chuva Pô, cê tá ligado, essa é a medusa Só que agora cê sabe que Eu vou falar Você é arrombado, se é a medusa Você é carcudo e morre precificado Demorou Eu roubei um HB20 e atropelei o Trump O que vocês querem ver? Eu roubei um HB20 e atropelei o Trump Hoje o que vai escorrer? Ei, 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 ei Demorou, tá ligado, eu faço rima Falou de guarda-chuva, eu lembro da minha rotina Cê sabe, é rimador de trem, até que tarda E é melhor um guarda-chuva do que uma chuva de guarda Cê tem que entender, eu vou ligeiro Mas mesmo assim meu truto é cessado, eu sou verdadeiro Eu queria atirar um AZ, deitar numa rede Infelizmente meu inimigo é a parede Cê falou da minha íris, eu lembrei íris valverde Mas no tempo de crise, pra esquecer a depressão só vai verde Aê, eu não sei se cê tá entendendo Mas mesmo assim o meu freestyle tá desenvolvendo Cê me atacando, eu prefiro tá me escondendo Eu não quero te atacar no tempo que nossos irmãos tão morrendo Vencerou! 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 É, 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 é Com o número de pessoas aqui dá pra bater melhor Mas eu gostei Dizem-me se tirar e poupar Quem comece? Patito na voz E o que vocês querem ver é JANGE! Poucas ideias, tudo no seu nome Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão MC de Jango Livre, em busca da casa grande O que vocês querem ver? JANGE! Essa cerimônia marca o retorno do império É JANGE, o que cê não vê? JANGE! JANGE! Aê! 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 Cê pode falar do trem Calma lá, ô mané Cê tá ligado que Você é bucha de pé Só que hoje você não vai assustar Até porque eu vou chutar sua bunda para longe de Belé Aê! Cê tá ligado mano, tô na pista Uber tem a síndrome de taquicista Mano, você não faz nada e tá rodando Por isso que sua roda hoje... Chuta pra Bel Air, você é uma piada Na verdade, mano, você é meu camarada Cê pode me chutar, que eu volto e não dá nada Quem tem boca vai a Rony, quem dá buta Consegue ir pra quebrar de volta Vai descansar, então vou te ensinar Até porque, meu mano, eu tô tranquilo pra improvisar Cê tá ligado, mano, que eu já vou rimar Eu prefiro fazer rima que Uber em assaltar Calma, fala de Roma, cê tá chapando Como fala de Roma pro Maximiliano Aí, cê tá ligado, cê tá chapando Eu não boto fogo porque hoje eu tô imperando Demorou, você que falou de Roma Tá moscando, cê quer falar de Roma Pro menor que é do Romano Aí, cê tá tirando, truta, eu vou no sapatinho E para te ganhar, eu posso até mandar o pasinho Ele é lá do Romano, só que paga de cuzão O que adianta é ser do Romano e não sabe Dançar magrão Como que eu não sei, cê tá ligado que eu vou na calminha Hoje mesmo eu vou sarrar a noite inteira Nas casinhas, aí, truta Eu sou cria, você não, cê nunca pisou Nenhuma periferia Calma, cê é cria Sem honor Bate palma para do céu Que é nosso criador Aí, cê tá ligado, mano Então já era Porque hoje em Salvador Você mesmo perde a guerra Aí, quem cê tá errado Cê sabe, eu tenho um apreço Quem me criou foi minha mãe Deus eu nem conheço Desculpa, cada um que tem sua religião Cê tem que respeitar a liberdade de expressão E eu não vou te restringir Deus não é pra se ver Deus é pra se sentir Aí, cê tá ligado Ele termina Você é o arrombado Da hora a sua religião Ele sente abençoado Eu sei que os seus passos Ele até tem guiado Mas eu não senti Deus Eu sou diferenciado O que eu senti foi minha fome Do meu lado Do diabo E aí, barulho pessoal Batalha, família Agora eu vou ter que ser bonito Poucas ideias Sem mais delongas E aí, família Por antes de quem começou Barulhos para quem gostou Mais de Matido Barulhos para quem gostou Mais de Salvador Matido Salvador Salvador para a próxima fase Os barulhos para Matido, família